PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN O dinossauro que a gente desbloqueou, o último âmbar aí, que a gente pegou. Vamos dar uma olhada aqui nele e nas suas características. Bom, ele deve estar aqui nos dinossauros médios, né? É isso mesmo. Tá aqui, ó. O Coritossauro. É um dinossauro bem legal, ele tem esse jeito de punk aí, tá vendo? É o dinossauro panqueca, né? Olha o moicano dele. Bom, ele é um dinossauro bem legal, como você tá vendo aí. Bem colorido, né? Mas, por outro lado, ele não tem aí grandes poderes. Ele não tem nenhum talento especial que faça dele um dinossauro aí especial, mas é bem bacana. Ele tem bastante força aí, embora ele não tenha força suficiente nem pra dar o Quake ali no chão e nem pra quebrar objetos rachados. Mas, o atrativo dele fica por conta mais do visual dele diferentão, né, velho? Com certeza você vai querer jogar com ele. Se não, só pra ter todos os dinossauros, você já sabe o Coritua aqui. Coritossauro. Coritossauro. Bem bacana, ele anda ali, tipo, como se você estivesse dançando um rap gigante, né? Certo? Se você não souber como desbloquear esse dinossauro, dá uma olhada aí no último vídeo sobre âmbars que a gente conseguiu o âmbar do Coritossauro. É Coritossauro? Coritossauro. Parabéns. Belo nome, viu? Certo? Mais um dinossauro aí. Estamos mais perto de ter todos os 20. A gente já tá com 13, né? Na verdade, eu mostrei 12, né? Porque o Paliccefalossauro eu já tinha. Mas, enfim. Tá aí entregue mais um personagem. Valeu, rapaziada. O Days of the Atari é o maior canal em língua portuguesa sobre jogos LEGO. A gente tem mais de 1.600 vídeos. A maioria de jogos LEGO, LEGO Batman, LEGO Marvel, LEGO Jurassic Park, LEGO Movie. Dá uma olhada lá no canal se você ainda não é inscrito e se inscreva sem limites. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.